Fim de jogo no Monobi, São Paulo é derrotado para o Corinthians por 2x1. Um jogo onde o São Paulo teve volume, primeiro tempo com muita dificuldade para furar o bloqueio do Corinthians. O Corinthians em duas capadas, no segundo falha da defesa e acabou fazendo 2x0. No segundo tempo o São Paulo fez algumas alterações, foi para cima, tentou diminuir o placar, conseguiu aos 32 minutos do segundo tempo com o Luciano que acabou entrando no segundo tempo. Tentou uma pressãozinha ali, mas não foi capaz de fazer o gol de empate e teve nos pés do Luciano, no último lance do jogo, a bola do empate e a bola acabou saindo para fora. Mané segue de aprendizado, primeira derrota do Campeonato Paulista. O Jardim Senna vai ter muito trabalho para montar essa equipe em jogos mais fortes que teremos pela frente. Eu acredito que deve ter perdido na onde deveria perder, mas perder um clássico dentro de casa é doído ainda mais diante de 54 mil torcedores presentes, né? Segue de aprendizado.